Vamos trazer mais um depoimento agora, o José Maria Trindade está conosco lá em Brasília, nosso comentarista de política na capital federal. Ele está conversando justamente com os parlamentares sobre a decisão do TSE. O deputado federal Alex Manente conversou justamente com o Zé Maria... Não, temos... Ah, perdão, o Zé Maria está agora com o coronel Assis. Então, Zé Maria, seja bem-vindo uma vez mais. Perfeito. Olha, Piotr, essa repercussão está geral aqui. O Congresso não está funcionando, a sessão aqui da Câmara acabou, mas há uma repercussão geral exatamente sobre esta grande novidade, que é a volta na prática da censura do Brasil. O coronel Assis, ele foi eleito pelo Mato Grosso, é um militar, ainda está na reserva, ainda está na ativa e vai para a reserva quando tomar posse agora. É, quando dá diplomação no dia 15 de dezembro. Perfeito, perfeito, coronel. Coronel, essa decisão de censurar um veículo de comunicação é grave e abre uma porta perigosa na política, né? Toda e qualquer forma de censura realmente não é bom para um Estado democrático de direito, né? E nós, assim que tomarmos posse também aqui na Câmara dos Deputados, estaremos lutando contra todo e qualquer tipo de censura. Isso realmente é inconcebível num país como o nosso, que é um país livre e um país que vive uma democracia. O senhor veio para a reunião, eu vi lá a reunião do União Brasil, né? Exato. A reunião dos deputados eleitos e esse foi um tema muito discutido lá, inclusive com a chancela do presidente da Câmara. É, todo mundo estava comentando esse assunto, né? E realmente é uma pauta que se aflorou novamente e com certeza ela há de ser combatida aqui na nossa casa, que é a Casa da Democracia. Perfeito. O senhor vai trabalhar assim, com uniforme ou vai vestir o terno? Na verdade, eu estou assim ainda porque eu ainda sou o coronel da ativa, né? E estou licenciado aí durante esses dias aí, gozando dos passivos aí da minha carreira. Porém, quando dá representação a gente usa sim, mas lá, quando depois de tomarmos a posse, nós estaremos já na reserva e usaremos o terno, não vai ser mais o uniforme. Somente, só pode usar com a autorização aí do comando da instituição. Perfeito. Muito obrigado, coronel. Seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional. Obrigado, obrigado a todos aí. Parabéns pelo excelente programa aí, que é muito bem repercutido também lá no meu estado, no Mato Grosso. Perfeito. Olha, Piotr, os deputados estão vindo aqui para conhecer a casa, né? Como o caso do coronel Assis. Hoje, nesta reunião do União Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma declaração importante e grave. Ele vai reunir todos os líderes dos partidos políticos e eles, os líderes, deverão estar, e o presidente da Câmara também, presencialmente aqui em Brasília. A ideia do presidente é fortalecer o Congresso Nacional e valorizar a eleição. Ele disse nessa reunião fechada, né, de que quem for eleito vai tomar posse. O presidente do Senado também, o Rodrigo Pacheco, também já deu essa declaração e agora o presidente da Câmara. E a novidade é a reunião de líderes e todos deverão estar, segundo ele, aqui em Brasília no dia das eleições. Zé Maria, com relação justamente à manifestação dos dois presidentes das Casas do Legislativo sobre esse episódio da censura, você trouxe aí deputados eleitos, deputados já em mandato, mas tem alguma previsão de manifestação, tanto de Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco, sobre este momento de afronta à Constituição? Ainda não, mas eu recebi a informação aqui de que está sendo estudado exatamente um posicionamento, né, a exemplo de outras instituições e entidades civis que já se posicionaram aqui, no sentido de apoiar a Jovem Pan, e estão todos, assim, meio que assustados com essa decisão. É importante dizer que é uma porta aberta que vai, naturalmente, chegar a todos, se não houver exatamente uma reação, assim, da sociedade.